Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meu povo! Quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Estamos chegando com mais um TVC Agora, ao vivo, na sua TVCHD, canal 13.1. Ao vivasso, no facebook.com.br, JP NewsMS. E ao vivo, é claro, a live no facebook.com. Cultura TVC. Muito obrigado. Sempre, sempre, sempre. Ó, o agradecimento a você aí do outro lado que está nos acompanhando, porque são vocês a peça fundamental para que tudo isso daqui funcione e para que nossa equipe sempre continue produzindo, né, para melhor informar vocês. Tá certo? Bora? Bora para os destaques deste programa de hoje? Vamos lá, então. Você que não votou e nem justificou até dia 2 de dezembro, pode apresentar a justificativa. O cartório eleitoral do hospital, desculpa, só tom de atrasado. Nós vamos acompanhar aí os 80 anos da Agência do Banco do Brasil, aqui em Três Lagoas. Temos uma entrevista super especial. Outubro Rosa, mês de conscientização da prevenção do câncer. E olha só, no setor policial, mulher perde mais de R$ 26 mil. É isso que você ouviu. Mais de R$ 26 mil para ex-telionatários. Gente, até quando? Nós vamos ter que estar aqui alertando vocês. E o pior, não é questão de escolaridade, não é questão de idade, não. Porque esses estelionatários estão cada dia mais, ó, à frente, até o 0800 falsificado criar agora. E se passando para o funcionário do banco. Fique atento, tá certo? Tem a casa sua, tem o R100 Sports, tem o pulseira de prata. Vamos saber também dos dois corpos que foram encontrados lá no município de Castilho ontem de manhã. Estavam desaparecidos desde a semana passada. Tem tudo isso, tem muito mais. E é claro, a participação dela, Mari Verdam. Olá Israel, muito bom dia. Bom dia para você aí de casa que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Um calorão aqui em Três Lagoas, hein? Olha só, hoje quarta-feira tem pré-sorteio do Pix Verde e Amarelo, então você pode continuar participando com a gente. E também tem presente para criançada. Eu quero saber cadê a nossa audiência kids aqui do TVC, que está me mandando vários vídeos. Já estou recebendo e o sorteio será na segunda-feira, viu gente? Prêmio, promoção, tem tudo isso e muito mais aqui no TVC agora. E também, claro, juntamente com o Israel Espíndola, a gente vai saber de todos os acontecimentos aqui em Três Lagoas. Confira. Olá Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Eu falo diretamente da casa do Seu Bazan, um dos maiores pontos turísticos da nossa cidade. E o motivo, já já em uma reportagem para o TVC, eu te explico. No TVC desta quarta-feira, vamos saber aí que motoristas clandestinos estão se passando por motoristas de aplicativo e taxistas e cometendo infração. Estelionato, uma mulher é vítima e perde 26 mil reais. No A Casa é Sua, vamos falar de seguros. E no RCN Esportes, vamos saber do empate do Corinthians contra o Juventude. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Quarta-feira, que bom. Já. Graças a Deus. Já é quarta-feira, Israel. Ô Glória, tá feliz? Tá ansioso? Mas me conta. Nossa, nossa, nossa. Conta aqui para a Tia Mari, por quê? Não posso dar spoiler neste horário, não me convém. Aqui é só informação verídica. Entendi, e essa não é. Muito obrigado pela sua companhia. Gente, que gostoso, hein? Você fica bravo, né? Não, não estou bravo. Você não é bravo, é brincadeira. Eu não sou bravo. É brincadeira. Que manhã gostosa. Está na simpatia hoje? Eu sou uma simpatia. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Juntos aqui. A gente quer agradecer sempre a sua companhia. Que coisa boa ter vocês aí. Que bom receber o carinho de vocês por mensagens. Quando a gente está andando na cidade, as pessoas falam, ô, tudo bem? Cumprimenta. Muito obrigado mesmo, de coração. E mais um TVC, hein? Mais um, Israel. Mais uma semana. Estamos no meio, né? Meiuca. Mais uma semana. E olha, tem muita coisa ainda para acontecer. Tem vários pré-sorteios. E também tem presente para criançada. Poxa vida, 500 reais. 500 reais do Pix Verde e Amarelo. Gente, vocês ainda não estão participando? Não é possível. Não é possível. É muito fácil. É só mandar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela. Olha! Ah, Nakamura! Esse é o Naka. Muito bem. 992-34-4539 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem de texto, sua sugestão de pauta. Você vai receber, então, um link aí no seu celular. E presta atenção que tem dois links, tá? Agora... Pera, calma. Aí eu ouvi você falando que na segunda-feira temos outro sorteio? Sim, é o presente das crianças. Oba! Criançada! Atenção, criançada, para a promoção da Mari Verdun. É quarta-feira que vocês vão? Quarta-feira, no dia das crianças. Olha, então, semana que vem, uma hora dessa. Sim, já estamos todos aqui preparando para ir até o shopping Três Lagoas. Uma tarde? Uma tarde incrível. Que delícia. Tem brigadeiro, tem açaí, tem presente da Passalete, tem presente da Riachuelo. Tem? Tem! E presente para toda a criançada. Essa eu já ganhei. Lembrando que serão cinco crianças sorteadas, hein? Cinco crianças acompanhadas, é claro, do responsável. Exato. Para acompanhar a Mari numa tarde mais do que deliciosa, no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças, para ter essa tarde agradável, com muito presente, guloseimas e... Diversão. E brincadeiras. Brincadeiras também. Você vai brincar? Tudo, tudo. Ontem eu já estava brincando. Ontem eu já fui gravar a chamada para eles e já estava brincando. Ai, que delícia. E é por isso que eu estou feliz, Mari, porque na semana que vem a minha filha estará aqui comigo. Que bacana! Que matar a saudade da minha filha. Então, por isso que eu tenho essa ansiedade já contando os dias, preparando a minha casa, né? Já preparando tudo para recebê-la na próxima semana. Ai, gente, que paizão babão! Olha esse pai! E vai ser o dia das crianças, apesar que ela já não é tão mais criança. Mas para o pai e para a mãe sempre, né? Sempre vai ser aquela criança. Sempre. Então, participe você também. Ô, Gê, agora vamos ser sinceros, hein? Que grupo de comunicação enche você de presente? Pix Verde Amarelo é R$ 500,00 para você, telespectador, barra, internauta, barra, ouvinte da Cultura FM e também da Band FM. Isso mesmo! R$ 500,00 é para você, meu amigo, que contribui aí para o comércio mais forte de Tres Lagos, comprando nas lojas participantes. Somou R$ 1.000,00 e R$ 200,00 para o nosso colega vendedor, que está ali trabalhando todo o tempo para aumentar as vendas, também vai ganhar R$ 1.200,00. Agora, mais uma promoção, ó, uma tarde com a Mari no shopping. Uma tarde. E olha só, a galerinha que vira, que ganhar, né, nessas promoções, serão cinco crianças também vai poder conhecer aqui o estúdio da TVC. Conhecer? Pois é. Aqui? Aqui. Olha aí, então, os cinco, não, os cinco que ganharem, além de poder ir passar uma tarde agradável com a Mari, o Ricardinho está fazendo um cara de feliz que ele também quer. Ele também quer. Poderão conhecer aqui os estúdios do grupo RCN, então não percam, vai. Eu estava lendo que o WhatsApp já está bombando. Já. Aqui eu estou vendo ali, ó, só vibrando ali e aparecendo mão de luz, certo? Certo. Start? Play. Demorou, então. Ó, a gente só veio falando aqui de eleições gerais ultimamente, né? Mas você já parou para pensar que estamos pouco mais de um mês da Copa do Mundo? Pois é. Sobre este assunto, a Tati Simon preparou uma reportagem mais do que especial. Aos poucos, as paredes e o chão da garagem da casa do seu Bazan vão ganhando cor e vida com a decoração verde e amarela. Em ritmo de Copa do Mundo é que o aposentado três-lagoense dedica mais de dez horas diárias na confecção dos artesanatos, ajeitando uma coisinha aqui e outra ali. É, vai ficar mês cada, né? Copa e Natal. Copa aqui na frente e o Natal no fundo. E quando que o senhor começou? Já faz uns quatro meses já. Vai seis meses para montar. Tudo material reciclado? É tudo reciclado. E o senhor gasta alguma coisa financeiramente com isso? Gasta, gasta. Já gastou quanto? Ah, não posso nem falar, viu? Se eu falar para o pessoal, vai pensar que eu sou rico, né? Não dá nem para calcular quanto que gasta, não. Já a molecadinha já passa de longe. Vai para o Papai Noel lá, vai para o Papai Noel. Eles querem entrar já. O senhor tem que falar que esse ano tem o Neymar aqui. É, vai vir o Neymar e lota. A Copa do Mundo só começa dia 20 de novembro, mas na casa do seu Bazan, o clima já é de festa. As estampas da seleção brasileira dividem espaço e cores com a decoração natalina. A expectativa é que no dia 15 as luzes sejam acesas e os portões abertos para visitação. Nove dias antes da primeira partida da seleção brasileira na disputa. O Brasil entra em campo dia 24 contra a Sérvia. E a pergunta que não quer calar o seu Bazan, vai dar Brasil nessa Copa? Eu estou com esperança, viu? O jogador é muito bom. Eu acho que está bom, o time está ótimo. São 12 mil garrafas pet, 70 mil lâmpadas e centenas de horas de trabalho que o seu Bazan dedica meses antes da chegada do Natal. Que neste ano está mais verde e amarela a decoração, em virtude da proximidade também da Copa do Mundo. O Papai Noel veste a camisa da seleção neste ano. Ah, é as luzes, né? Que a frente aqui vai ser tudo a cor verde e amarelo. As lâmpadas, né? Que é a cor do Brasil, né? Então é verde e amarelo que vai predominar. Então este ano vai ser um Papai Noel brasileiro? É isso mesmo. E todo dia tem serviço? Todo dia. É das seis às seis. O que ainda falta colocar aqui? Falta aqui fora, né? Falta as arvinhas aqui fora. E as gladias também. É mais uns 20 dias, acaba. Já são 12 anos dedicados a essa lida. Ele começa seis meses antes do Natal a ajeitar tudinho. E quem é Três Lagoense raiz sabe. A casa do seu Bazan é um verdadeiro ponto turístico em Três Lagoas. Quatro mil pessoas, mais ou menos. E esse ano, a expectativa? Vai ser bastante também. Com a Copa também, né? Vai vir muita gente. E o pessoal ajuda muito na caixinha também, para pagar a energia, né? Então o pessoal me ajuda muito. Aí dá para pagar a energia. O consumo de energia é bem alto? É um pouco alto. Dia do Jogo do Brasil. Posso vir assistir aqui na casa do senhor? Pode. Não tem problema não. Vamos pôr uma TV aqui, né? Tomar uma geladinha, né? Ah, o Bazan fechou. E coisa boa, hein, rapaz? Já pensou? Daqui um mês estaremos aqui, ó, todos de verde e amarelo na torcida. E já contando, ó, olhando o relógio. Porque as partidas do Brasil sempre serão à tarde. É, rapaz. Eu também estou confiante na seleção brasileira. E você aí do outro lado? Confiante ou não? Está confiante, né? E aí já vai emendar a Copa do Mundo com o Natal. Eu falei pra você, depois que passa setembro, meu amigo, outubro, ó, é isso aqui. Estalar de dedos já é Natal. E por falar em Natal, olha só, na semana que vem é dia das crianças. E você, é claro, tem que economizar. Onde? Quando? No Giga. Tem economia, preço baixo pra todo mundo se divertir. Carrinho de boneca dobrável. Eroquadro, só R$ 29,90. A pista Race Looping, dublê de Samba Toys, apenas R$ 39,90. Melhor ainda, tudo que você comprar, você ainda pode parcelar em 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das crianças é na Giga. Coisa boa, hein? Agora, um problema que está sendo recorrente aqui em Três Lagoas, hein? Motoristas clandestinos atuando de forma irregular, se passando por taxistas e também por motoristas de aplicativo. É um perigo esse serviço. Confira. Eles estão infiltrados e é impossível de identificar quem são os motoristas que estão fazendo transporte de pessoas clandestinas. Em Três Lagoas, não se sabe quantos motoristas estão praticando este serviço. Mas a prática tem impactado diretamente nos taxistas e nos próprios motoristas de aplicativo. Como ressalta o Vanderlei Ferreira Bezerra, tesoureiro da Associação dos Taxistas de Três Lagoas. Hoje, o maior problema que está acontecendo na cidade nossa, muitas pessoas estão pegando o seu carro, estão colocando uma placa com o seu número e oferecendo um serviço ilegal, oferecendo o transporte, o transporte de pessoa. E nós sabemos que o transporte de pessoa só pode ser feito de duas formas. Ou como no táxi, que somos nós que temos um alvará, temos a autoridade para estar transportando, ou da forma do aplicativo. O aplicativo, a pessoa instala no seu celular e chama, dá o preço da corrida, dá a localização, os KM, e a própria plataforma passa o valor para o usuário. E muitos estão usando essa forma para oferecer o serviço ilegal, para estar transportando essa pessoa. E nós sabemos que é crime, não pode ocorrer dessa forma. De acordo com a Associação de Taxistas de Três Lagoas, não se sabe quantos veículos clandestinos estão rodando aqui em Três Lagoas. O que eles sabem é que eles escolhem pontos estratégicos, como este, o terminal rodoviário, o aeroporto, hotéis, para abordarem o cliente e, o pior, cobrarem preços muito abusivos. Essas pessoas acabam abordando de forma ilegal os passageiros e quem aceita esse tipo de serviço pode estar correndo risco. Quando alguém vinha oferecer aquele serviço ilegal, vinha oferecer o transporte, falar que é Uber, falar que é táxi e não for da forma correta, ela está correndo até um risco, porque ela não sabe com quem ela está correndo, se ela esqueceu algum objeto, esqueceu qualquer coisa, se houver algum acidente dentro do trajeto, aquela pessoa está de uma forma totalmente ilegal. Quem acionou e aceitou aquele transporte vai responder também, porque está ajudando o meio ilegal, a forma ilegal de estar carregando as pessoas. Seu Pedro é taxista credenciado desde 1979. Conhece bem a praça. Ele comenta que essa prática dos motoristas clandestinos tem tirado em média de 5 a 8 corridas por dia. Prejuízo para quem anda regularmente. Mas o que o taxista reclama mesmo é da informação enganosa que os clandestinos passam. Tá bom, não tá ruim. Agora nós precisamos combater os clandestinos. Simplesmente tem que combater os clandestinos, porque os clandestinos é que está atrapalhando o nosso trabalho. Além deles não fazerem o serviço que é correto pelo aplicativo, e aí eles estão defamando nós, que nós cobra caro. Eles chegam lá, cobram 40, 50 contos de uma corrida e falam simplesmente para o passageiro, se você pegasse um táxi seria muito mais, que não é essa a verdade. A verdade é uma só. Liga o taxímetro, se der 30, 35, é isso que nós vamos cobrar. Então é dessa maneira que eles fazem. A categoria esteve reunida com a Prefeitura de Três Lagos para cobrar mais fiscalização. Mas de acordo com Edgar Wegener, da Secretaria Municipal de Trânsito, essa fiscalização só vai acontecer quando o próprio aplicativo passar as informações dos motoristas que estão aptos a trabalharem. Bom, a gente tem uma lei que ela estabelece algumas características daquele transporte por aplicativo, né? E a partir de então com essa lente, que é o próximo passo, a gente ter um acesso destas plataformas para poder conferir em abordagem se aquele veículo, se aquela viagem, ela foi acionada por um aplicativo, né? Como esses vários aplicativos de viagem. O que caracteriza a infração? Essa pessoa, ela está utilizando o veículo de forma particular e fazendo corridas não acionadas pelo aplicativo, né? Então ele não é um taxista, ele não está sendo acionado pelo aplicativo também, vai ser um clandestino, né? Então você tem uma infração para isso. O serviço de táxi e de aplicativo ajuda na mobilidade e aumenta a competitividade entre as categorias. Quem ganha é o consumidor. Por isso, vale ressaltar que o transporte de pessoas de forma irregular é um risco para o passageiro, além de ser uma infração gravíssima. Isso, é uma infração de natureza gravíssima, né? A sua multa, ela é de quase 300 reais, 293 reais. E pode causar, além da multa, também a remoção do veículo até o pátio. Complicado, né? Porque a gente sabe que o brasileiro quer trabalhar, precisa trabalhar, defender aí o pão de gado a dia. Problema é que o cidadão vai querer trabalhar de forma irregular. Agora, pensa bem você aí, meu amigo, que está querendo fazer serviço, né? De motorista aí, sem ser cadastrado no aplicativo e sem ter o curso de táxi. Se acontece alguma coisa no trajeto, adivinha quem vai ser responsabilizado? É, meu amigo, nem sempre o barato pode sair caro. Então, por favor. Quer trabalhar? Faça o seu cadastro no aplicativo. Siga as regras, porque tem regras no aplicativo. Qualquer aplicativo que você for querer trabalhar, ele te impõe várias regras. Idade do carro, o seu negativo, enfim. Tem que seguir as regras, tá certo? Bom, agora eu quero chamar a sua atenção para as duas promoções que nós estamos já... Ah, tá aqui, eu ia falar duas, mas não. Essa do Dia das Crianças. Essa que é especial. Ontem você me perguntou se eu brinquei. Brincou. Brinquei. Quer conferir? Vamos. Então, agora. Atenção, criançada! Que tal passar uma tarde especial no Shopping Três Lagoas? É isso mesmo! Uma tarde cheia de diversão, brincadeiras, presentes e tem até brigadeiro. Para participar é muito fácil. Se você tem de 5 até 10 aninhos de idade, é só pedir ajuda para gravar um vídeo seu de no máximo 30 segundos, dizendo para a Tia Mari por que você é feliz. Pronto! Feito isso, é só mandar o vídeo para o nosso WhatsApp do programa TVC Agora e preencher o cadastro através do link que iremos enviar no WhatsApp. O sorteio será no dia 10 de outubro no programa TVC Agora. Participe! Teremos brigadeiro, presentes da Façalete, presentes da Riachuelo, presentes da GP Imports. O balão das letras também tem presentes para vocês. Vamos fazer um passeio de trenzinho pelo shopping, curtir as aventuras da Casa do Espanto. Tem também diversão na Magic Games, um kit de higiene bucal da Implante Odontologia e também um corte de cabelo lá da Belo Barbearia. Vamos nessa, você não vai ficar de fora, né? Pensa no tanto que eu me diverti ontem fazendo essas imagens. Eu também quero. Pô, se quero. Já vou pegar meu celular e fazer o vídeo agora. Então, isso que eu ia falar. O pessoal está mandando o vídeo, não está preenchendo o link. Tem gente que está preenchendo o link, mas não está mandando o vídeo. Então, ó, não esquece de fazer esses dois passos, viu? Gente, qual que é a parte que vocês me entenderam? Preencha o link, não tem mistério, a gente não vai errar nada. Só clicar lá e preencher para não estar concorrendo. É nome, idade, bairro. Não é por isso. Vamos lá, bora participar. Ó, daqui a pouco tem uma entrevista especial aqui sobre os 80 anos da agência do Banco do Brasil em Três Lagos e a previsão do tempo. Está com calor? Um pouquinho. De fim, vem por aí. Frio? Frio. Está vindo. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente. E são tantas opções. Boneca My Hair Soft Milk por R$24,99. Carro Controle Speed Collection com três funções, só R$24,99. Tapete EVA numérico, 10 peças por R$39,99. Na Giga! Você encontra álbum em figurinhas da Copa do Mundo! Dia das Crianças é na Giga! Yeah! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa. Casa com você! Quem ama, cuida! Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você! Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão para o MSCAP dessa semana! Meio milhão! Meio milhão! Meio milhão! Meio milhão! Meio milhão! Meio milhão! É isso mesmo! São mais de meio milhão de reais em prêmios. No Supergiro, 20 prêmios de 3 mil. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra! TVC, agora! De volta com TVC agora desta quarta-feira. Imagens da rua Eurídice Chagas Cruz. 31 graus nesta quarta quente. Ah, rapaz! Que primavera, hein? Na semana passada tivemos chuvas, temperaturas amenas, até fez um friozinho. Chega nesta quarta-feira, olha os termômetros lá em cima. Pois é! Então a gente vai saber agora, né? A previsão do tempo para Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 31 graus. Pois é! E de acordo com o Instituto de Meteorologia, o IMET, um ciclone que vem provocando alterações no tempo no sul do país, traz chuva para Mato Grosso do Sul a partir de hoje à tarde, principalmente os municípios ao sul do estado. E essa chuva deve chegar a Três Lagoas amanhã. Depois da chuva, é o frio. Na sexta-feira, a previsão, a mínima é de 18 graus para Três Lagoas e a máxima não passa dos 26 graus. Que coisa, hein? Que primavera totalmente bagunçada. Por conta do efeito laninha que está atuando sobre o Brasil. Agora, vou abrir a janela aqui direto para os estúdios da CBN Campo Grande, onde lá está ela, a jornalista Glória Marinho. Hoje o look dela, Dona Mário, ó, digno, digno de uma repórter CBN, hein? Bom dia, Glória. É com você o destaque aí de Campo Grande. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje eu estou de rosa porque asparta nós usamos rosas, não é mesmo? Mas, enfim, Israel, vamos para o destaque que, infelizmente, é muito triste. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, registrou um aumento expressivo nos atendimentos a vítimas de estupro de vulnerável aqui em Campo Grande. A comparação é feita entre o último semestre de 2021, com 12 atendimentos, e o primeiro semestre de 2022, com um salto para 48. Esses números estão relacionados aos casos que chegam aqui na Defensoria. No entanto, as estatísticas online da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública revelam que delegacias de Polícia Civil da capital recebem mais de 250 denúncias de crianças e adolescentes vítimas de estupro. A coordenadora do Nudeca, Defensora Pública Débora Maria de Souza Paulino, explicou que um fator relevante é que qualquer pessoa que presencie ou receba denúncia de violência sexual contra as crianças e adolescentes pode encaminhar as informações aos órgãos de defesa, porque o crime de estupro contra vulnerável é de ação pública incondicionada. O que isso significa? Significa que independente de representação de vítima ou de um familiar, a pessoa pode denunciar. Então fica aqui o nosso recado, denunciem, as denúncias podem ser feitas no Disque 100 ou pelo 190, e delegacias de Polícia Civil, Defensoria Pública e demais órgãos voltados à defesa da criança e do adolescente. Volto com você no estúdio, Israel, e até amanhã. Obrigado, Glória. Bom, conforme o prometido, estou recebendo aqui o Fábio de Souza Apolinar, gerente da Agência do Banco do Brasil aqui em Três Lagos, porque a agência aqui em Três Lagos completa 80 anos. Seja bem-vindo, Fábio. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a você. TVC sempre trazendo a utilidade pública e o Banco do Brasil na comunidade fazendo 80 anos. Não é para qualquer empresa, né? No dia 12 o banco faz 214 e 80 anos aqui em Três Lagos. Por isso que eu vim conversar com você. Pois é, e o Fábio participou comigo no quadro Papo Reto, né? Agora, Fábio, é uma história de conquista, é uma história que promove Três Lagos, né? É, realmente. O banco, quando veio para cá, veio pensando realmente nos depósitos, nos ativos que a ferrovia trazia, que a população é vindo aí desse centro-sul, do sudeste de São Paulo, do Paraná, chegando aqui no Mato Grosso do Sul, através dessa porta de entrada que é Três Lagos, né? E trazendo esse desenvolvimento, sempre trazendo desenvolvimento. Aonde o desenvolvimento vai, o Banco do Brasil vai. E é muito feliz falar desses 80 anos, né? A gente saiu de um lugar, numa sede, depois foi para outra sede, para poder melhorar o atendimento sempre para a população. Inclusive, nós temos fotos, né? Duas imagens da história do Banco do Brasil. Essa aí já é a atual agência, né, Fábio? Isso mesmo, isso mesmo. Essa já é a atual. Ali na Paranaíba, né? Com a Eumano Soares. Bom, essa já é. Agora, a outra foto que me chama a atenção, porque ali foi a primeira agência do Banco do Brasil aqui em Três Lagos. Aí, essa foto aí. E é interessante que esse lugar aí, né? Ele era um largo ali, né? Você passava por trás, na esquina da Generoso Siqueira com a Paranaíba, né? E é ali que se fazia as trocas de ativos, depósitos, né? Fazia ali a troca de... Cambiava o dinheiro, né? E você vê o quanto que evoluiu. Era uma casinha de madeira, né? Que nem suportava o próprio cofre do banco. E aí, o banco teve que se reinventar e veio para esse novo lugar aí para atender a população. Hoje, nós falamos muito de internet, celular, a comunicação é rápida e instantânea. E nessa época, Fábio, como que fazia essas transições bancárias? Todas as transações, né? Nós tínhamos um efetivo de funcionários muito grande com relação ao que era agora, né? Lá, nós chegávamos a 150 funcionários para autenticar manualmente todos os depósitos, né? Todos os saques que os clientes realizavam, né? E aí, na informatização de década de 90 para cá, nós estamos com essa super inovação, que é onde, na palma na mão, você consegue acessar o banco, falar com o seu gerente, através de um chat online, fazer aplicações, né? O banco consegue entregar papéis que rendem bem aí para a população. Tudo na palma na mão, né? É um dos mais baixados, inclusive, no Brasil, o download ali do nosso aplicativo. Muito bem, Banco do Brasil, essa agência completando 80 anos aqui em Três Lagoas. Eu gostaria de falar, como está a programação para esses 80 anos aqui na nossa cidade? Pois então, eu convido, né? Israel, TVC, você, que é cliente do banco e não cliente do banco, que mora aqui em Três Lagoas, né? Vem amanhã comemorar conosco. Nós vamos abrir ali as portas, às 8h30, ali na frente da agência, na Rua Paranaíba, para recebê-los com a ABB Comunidade, um coral da ABB Comunidade, com três músicas fantásticas e inspiradoras, né? Para falar desses 80 anos, também vamos homenagear um cliente, né? Que tem uma conta acima de 30 anos lá conosco. É o mais antigo? Esse é um dos mais antigos, né? Que está conosco, né? O Sr. Jairo. Tem também um funcionário, um dos... Ele tomou posse nessa agência e também aposentou nessa agência, foi gerente geral, ele seguiu a sua carreira dentro do banco, né? Ali na agência 208, né? Que é a Três Lagoas. Também será homenageado. E você é o nosso convidado. Venha. Tá certo. Agora, Fábio, qual que é a projeção para o Banco do Brasil? Completaram 80 anos. Mais 80 anos aqui em Três Lagoas. Então, está vendo aí no seu crachá a Semana do Empreendedor, ou seja, o Banco do Brasil também tem essa preocupação com os empreendedores aqui de Três Lagoas, fomentar ainda mais a economia. Então, Israel, nesses 80 anos nós passamos por todas as áreas, né? A Três Lagoas recebeu essas pessoas e cresceu sobremaneira, né? Na parte de agronegócio, mas na parte comercial também. Prestação de serviços cresceu demais. E nós estamos no dia, né? Hoje é dia do empreendedor. E hoje o banco lançou o MPL Week. O MPL Week é um movimento onde o banco cadastra os clientes. Você, empresário, já entra no link. Liga pj.com.br barra MPL Week. Credencia a sua loja lá. Cliente e não cliente, pode credenciar. Lança os seus cupons, que a partir da semana que vem, no marketplace do banco, né? Colocará esses cupons de promoção para vocês. Então, o empreendedor, né? Ele é... Bem-vindo ao Banco do Brasil. Ele é o nosso cliente e essa semana é totalmente especial para vocês. Aproveite os 80 anos e já faz o credenciamento lá. Tá certo. Uma pena, né? Esses 80 anos a gente poder ter que contar em 5 minutos aqui no TVC agora. Mas lembrando que amanhã haverá, então, essa comemoração, esse aniversário e você é o convidado. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no TVC agora. Volte sempre. Eu agradeço, Israel. Eu agradeço a ti, né? Pessoalmente. Você é uma pessoa fantástica. Sempre está disponível aí para a população. E TVC agora, né? Vem comemorar os 80 anos conosco. Vem, comunidade. O banco espera vocês aí. Tá certo. O mês de outubro já é conhecido mundialmente como o mês da marcação, né? Marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E esse foi um dos temas da sessão desta terça-feira na Câmara de Vereadores. Vereadores usaram a tribuna da Câmara para falar sobre o outubro rosa, mês de prevenção ao câncer. A vereadora Sirlene dos Santos falou da importância deste mês e do trabalho que ela desenvolve para pacientes com câncer. Eu tenho essa casa desde 2015. Então, eu trabalho nessa política pública para ajudar as pessoas. Principalmente, as pessoas também portadoras do câncer de mama e do colo de útero. E esse mês de outubro é um mês de conscientização para todas as nossas mulheres procurar as unidades de saúde para se precaver. O diagnóstico precoce é mais fácil a cura. Porque nós, mulheres, às vezes não se acomoda por tanto trabalho, as lutas diárias, que nós não fazemos as nossas prevenções. Mas chama a atenção de vocês, mulheres. Vão buscar o atendimento nas unidades de saúde para que possa prevenir. E nós estamos aqui para somar com políticas públicas voltadas para ajuda a vocês, mulheres. E eu tenho essa casa e eu acolho pessoas que vêm tratar de fora do nosso município, como aqui das fazendas da nossa região, Ana. Como muitas pessoas já ficaram, mulheres, fazendo a quimioterapia no Hospital Auxiliadora e ficando nesta casa, que é a casa, que é o projeto social de acolhimento imunizado para todos que ali precisam de ajuda. A vereadora Sirlene, inclusive, vai realizar nesta quarta-feira um chá para os pacientes que estão na casa. Na quarta-feira nós estamos lá, já tem quatro pacientes na casa. E nós vamos fazer um chá, uma oração ali, para que nós possamos, assim, divulgar, falar sobre a prevenção, né, precocemente, para buscar ajuda nas unidades básicas de saúde. Muito importante mesmo aí, esse mês aí, para a gente estar falando mais do câncer de mama. Você é homem, casado, namorado, tem que incentivar a sua esposa a fazer o teste e, claro, ajudar aí no combate, tá bom? Agora vamos até Paranaíba, porque terá ponto facultativo na véspera dos feriados comemorativos. A Criação do Estado, a Divisão, dia 11 e dia 12 de Nossa Senhora Aparecida. Alex Santos. E a Prefeitura de Paranaíba, por meio da Secretaria de Administração, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais do dia 10 de outubro deste ano, na próxima segunda-feira, que antecede aos feriados comemorativos do dia da Criação do Estado e também de Nossa Senhora Aparecida. O decreto 998, de 22 de setembro, que estabelece o ponto facultativo, foi assinado na tarde da última quinta-feira pelo prefeito Michael Queiroz. E, conforme o documento, o decreto não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos. No caso dos serviços indispensáveis, a população fica permitida, então, aos secretários municipais e os dirigentes das entidades descentralizadas, a regulamentação do funcionamento especial dos estabelecimentos e também das repartições. Portanto, os atendimentos na Prefeitura e repartições públicas devem ficar paralisados total ou parcialmente durante três dias, retornando normalmente apenas na próxima quinta-feira, dia 13 de outubro. Tá, então, a informação direto de Paranaíba. Ou, é, você mesmo, é você aí. Bora. Não tá participando, não? Não quer, não? Quinhentinha? Não quer mandar as crianças passear com essa moça aqui, não? Ah, barbaidade. Manda pra gente a mensagem aqui nesse WhatsApp, moço. Pelo amor de Deus. Tem gente participando? Tem, vamos de fotos? Como é que é? Como é que é a mágica? Naka. Ah, tem uma palavrinha mágica. Ah, tem uma palavrinha mágica. Naka Moura, hoje tá de chão. 992-34-45-39. Temos fotos, temos participações. Deixa eu desbloquear aqui. Que isso, hein? Olha, quem mandou essa foto foi a Luciana. Foi o meu chão lá, que me derrubou, gente. Você viu? Quando Deus for meu chão no ar, quem me derrubou? Quem mandou essa foto pra gente foi a Luciana. Essa é a mãe dela, a Dona Creuza. E essa é a filha dela, a Pamela. Todos os dias acompanha o TVC Agora, Israel. E eu todo dia tô aqui mandando beijo. Beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Luciana, faltou você na foto, viu? Olha que pititinho. Meu Deus do céu. Ai, muito linda, né? Meu Deus do céu. Olha, oi, tio Israel. Oi, tia Mari. Estamos aqui ligadinho. É a Ayla lá do bairro Interlagos. Que coisa mais linda, gente. Ai, meu Deus, é muito linda. Linda, linda, linda. Um beijo, Ayla, da tia Mari e do tio Israel, tá bom? Beijo, eu dei beijo, tá? Próximo. Ó. TVC Agora. TVC. Participe você também conosco. Eu, Israel Espíndola. Eu, Mari Verdun. Para você aí poder concorrer a 500 reais. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Você que comprou também pode ganhar 500 reais. Sim. E você que é vendedor vai ganhar 200 reais. Isso já tá careca de saber. Sexta-feira. Agora, aqui, ó. Você também pode preencher o link para as crianças, né? Mandarem o vídeo. Foto tá valendo? Tá valendo. Não, vídeo. Só vídeo. Para promoção é vídeo. Só vídeo. Inclusive, depois eu vou mostrar alguns. Alguns temos. Então, só vídeo dizendo por que você é feliz. Tipo assim, ó. Eu sou feliz. Eu sou Israel Espíndola. Eu sou uma criança feliz porque eu trabalho com ela. Iti. Verdade. É verdade, tá? Verdade. Hum, tá vendo, né? Vocês estão vendo. Mas não façam isso. Não façam isso. Fala a verdade minha. Por que você é feliz? Manda que nós iremos de manhã enviar o link para você preencher e aí concorrer. São cinco crianças, né? São cinco crianças. Que vão no shopping? No shopping à tarde. Brincar, comer, tirar foto, fazer brigadeiro. Hum, fazer brigadeiro. Hum, coisa boa. E presente. E presente, com certeza. Muito presente. Lembrando que o papai é o responsável. Vai estar acompanhando, né? Saindo daqui do Grupo RCN. Isso, um responsável. Um responsável. Que bom, hein? Então, participe. Tá aqui no seu visor, ó. 9-9-2-3-4-4-5-3-9. No próximo bloco, a chinela canta. Ah, é? Ô, Cicã. Cadê a? Pulseira de prata. Aí, ó. Já chamou. Tô falando pra você como é que a moro junto tá legal. Vem aí, pulseira de prata. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Para renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, todimo. Piso 57 por 57 extra, R$ 28,90. Porta Randa, R$ 379,90. Caixa d'água forte leve, 500 litros, com tampa R$ 239,90. Kit de caspem pronto para instalar R$ 659,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, todimo. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,600 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Upa, Upa com som e luz, apenas R$ 59,99. Monta blocos, balde grande com 100 peças por R$ 49,99. Brinquedo drone com sensor de aproximação, só R$ 44,99. Marcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! 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 É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso Estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. 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 De volta com o TVC desta quarta-feira. Imagens pra você que nos acompanha pela TVC e também pelas redes sociais. Da rua João Silva e os termômetros já em elevação. Agora em a pouco tava 30, já subimos 1 grau. 31 graus. Ó, eu falo que hoje chega a 34. Fácil, fácil, fácil. Porque tá quente. Tá calor. E já como vimos na previsão, não há chuva prevista pra hoje. Aqui em Três Lagoas. Mas, pra amanhã. Amanhã tem chuva pra nós. Porque agora, prepara o lombo. Prepara o lombo que a chicote vai estar lá, meu amigo. Vem aí. Pulseira de prata. É, seu menino. Deixa eu contar um negócio pra você aí, velho. Aí, seu moço. Contar um trem pra você aqui que você não vai... Olha, você não acredita. Não acredita, não acredita, não acredita. Pense bem. Ai. Oi? Pense bem. Ai. Pense bem. Ai. Rapaz, ó, é sério. Uma mulher de 67 anos foi vítima de estelionatário e acabou tendo prejuízo de R$ 26.145. Essa moradora, ela reside lá no Jardim Progresso. E de acordo com as informações do registro policial, ela teria recebido uma mensagem por volta das 19 horas de ontem, né? Mensagem no aplicativo de mensagem. Você sabe qual é? É isso mesmo. Recebeu dizendo, olha, tem uma transferência aqui por engano. Entra em contato nesse número aqui que eu vou te passar. 0800. Não, filho. Não. No calor da emoção, essa senhora caiu nesse golpe. Ligou no 0800, achando que era do Banco do Brasil. Do outro lado, estelionatário, veiaco, ordinário, salafrário, ó, só ali, ó. Catinguenta. Catinguenta, é boa. Catinguenta é boa. Rapaz, pegou todas as informações dessa senhora. Rapaz. Diante das informações, até o cheiro da sombra ele pegou. Rapaz, ele foi lá e fez uma transferência de R$ 3.270. R$ 3.270. Foi a transferência que esse calhorda fez. Tá achando que é pouco? Não satisfeito, foi lá e fez um empréstimo no nome da mulher de R$ 22 mil. E assim que esse dinheiro caiu, rapidamente já fez outra transferência. Olha o nível desse sem vergonha catinguento. Pra fechar com chave de ouro, pra acabar com a vida dessa mulher, ele foi lá na poupança dessa senhora e ainda pegou mais R$ 1.145 mil. Prejuízo? R$ 26 mil. R$ 145 mil. O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Às vezes a gente fala aqui, atenção, mas é justamente por isso. E não tem grau de escolaridade não, viu? Não tem grau de escolaridade e não tem sexo. Ah, porque é mulher negativo. Ontem à tarde, um bonitão aí de 35 anos perdeu R$ 2.100. Parecido nesse golpe. Parecido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um tempo. Banco do Brasil não vai te avisar. Olha, tem um Pix aqui por engano. Não, não vai te avisar. Olha, você recebeu uma grana assim. Não vai te ligar. As agências bancárias, as instituições financeiras, liga pra cobrar. Mas pra falar que você tá com dinheiro lá, é golpe. Recebeu uma mensagem, gente? Pelo amor de Deus. Desconfie. Não dá trela. Não dá moral pra esse povo ordinário. Não dê atenção pra esse tipo de gente. Pros catinguento. Pros catinguento. Pelo amor de Deus. E principalmente, ligue nesse telefone. Olha, pega o seu cartão do banco aí agora. Pega aí, rapidão, vai. Olha ali atrás do seu cartão. Ali atrás do seu cartão tá o número 0800 oficial da agência bancária, da instituição financeira, me perdoa. É o número oficial da instituição financeira que você deve ligar. Não esse que tão mandando no seu WhatsApp. Tem esse barulhinho, não? Não, não. Aí a pessoa vai lá e liga, gente. E eles são tão ordinários que eles se passam. Central do Banco do Brasil, boa noite. Pois não? Ah, verdade. Temos um pix da senhora aqui, realmente por engano. Por favor, digite sua agência bancária. Pi, 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 pi. Por favor, digite a senha da sua agência bancária. Pi, 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 pi. Muito bem, senhora. Em 24 horas nós iremos fazer o estorno. E aí a senhora caiu. Para roubar, os caras falam bonito. Para roubar, fala, ó, mil maravilhas. Pelo amor de Deus, não caia nesse conto. Tá certo? Aff, Maria. A maior rede de lojas de tinta do Estado preparou uma super novidade para vocês. É a Casa das Cores. Fechou uma parceria incrível com a Coral para lançar a super promoção. Compre e ganhe na torcida pelo Brasil. É isso mesmo, 2022 é ano de Copa, é ano de Casa das Cores. Quer deixar tudo preparado para torcer pelo nosso país? Então, essa é a hora de renovar a sua casa com os melhores preços. E ainda levar para casa copos, cooler e até a camisa oficial da seleção. Rapaz, você viu o preço da camisa da seleção? O que é isso, hein? Então, na Casa das Cores, você vai concorrer a essa camiseta coisa mais linda. E a promoção, compre e ganhe, é mesmo, viu? Comprando um galão de 3.600 da Coral, bem-estar. A proteção anti-mosquito ou a partir de mil reais em produtos coral, você ganha brindes incríveis. Acesse aí no seu celular, arroba Casa das Cores no Instagram e dá uma olhada em tudo que você pode ganhar e confere o regulamento. Não acabou não, viu? Ouve só essas ofertas. Para você dar aquela renovada no ambiente, tinta piso coral lata 18 litros a partir de 319,90. Para o seu piso ficar com cara nova, então não perde mais tempo. Não, passa na Casa das Cores. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65. Aproveite as ofertas e garanta seu brinde. Casa das Cores, casa com você. Muito bem, voltamos para a chinelada, para o Chibaki, porque a polícia está aí, meu filho. A polícia está aí para pegar esses salafários, esses catinguetos. Ah, esse pessoal do segundo batalhão trabalha, hein, rapaz? Oh, rapaz, o pessoal da polícia civil também trabalha. Mas quem está trabalhando demais é o pessoal da Polícia Rodoviária Federal na BR-158. Mais de 6 toneladas de vinho do que, Naka, amor? O que foi aprendido? Fuma, 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 folha de bananeira. Rapaz, para falar em fone de bananeira, você já ouviu já a esquadrilha da fumaça? Pode deixar a música aí, pode deixar. Você já ouviu falar da esquadrilha da fumaça? Aqueles aviões? Faz um barulho de avião. Aqui em Três Lagos tem o carro da fumaça. Daqui a pouco eu explico o porquê. Vamos lá com o Jean Martins nessa apreensão da Polícia Rodoviária Federal. Olá, muito boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, apreendeu mais de 6 toneladas de maconha na manhã de ontem, terça-feira, aqui em Paranaíba. A droga estava escondida dentro de latas de tintas e o condutor do veículo que realizava o transporte e foi preso. Segundo a PRF, por volta das 9 horas da manhã de ontem, a equipe de policiais rodoviários federais abordou ali no quilombo 92 da BR-158 um caminhão conduzido por um homem de 32 anos. O motorista demonstrou muito nervosismo com a abordagem policial e disse não ter certeza da carga que carregava e nem o destino final da viagem. Ao fiscalizar a carga, os agentes encontraram dentro de latas de massa corrida grande quantidade de maconha, que depois de retirada e pesada totalizou ali 6.470 quilos da droga. O homem de 32 anos disse que recebeu 20 mil reais pelo transporte do entorpecente, os quais foram encontrados dentro do veículo e também apreendidos, juntamente com mais 505 reais que estava em seu bolso. Diante dos fatos, o motorista, juntamente com a droga e o dinheiro, foram encaminhados para a delegacia, onde foi autuado por tráfico de drogas. De acordo com a PRF, o prejuízo ao tráfico de drogas é de 14 milhões de reais. De Paranaíba, Gia Martins. Valeu, Jean. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal que vem fazer esse trabalho de enxugar gelo, mas está lá apreendendo a erva do capeta. Erva do capeta. Erva mesmo, só por erva de tereré. Não é para acender. Erva de chibarrão. Não é para ficar fumando trem, não. Ó, lembra do avião da Esquadrilha da Fumaça? Aqueles aviões que passam soltando fumaça, fazem tudo que negócio bonito, né? Aqui em Três Lagoas foi apreendido o carro da fumaça. É, lá no Montanini. Não, seu Ricardinho. Não era gelo seco, não. Era a erva do capeta. Ó, os caras dirigindo lá, ó. Só ali, ó. Aí, vou te contar. É, maconheira? O diabo é maconheiro? Eu vi o advogado diabo. Agora, o diabo é maconheiro? Eu não vi, nem quero ver. Estou fora. Ó, os caras, ó. Está de boa. Aí, eles esqueceram. Na cidade, não é cidade aberta, assim, para chegar, vir fazer esse escarcelto, não. Pessoal do segundo batalhão estava lá, só paradão lá. Ué, e esse motor? Está fumando? Olha o dois tempos. Não, é a erva do capeta. Para, rapá. Pode parar. Encosta aí, rapá. Quando abriram o carro, repara. Quando encostaram o carro, que abriram, saiu aquela nuvem, fumaça, assim, ó. Vixi. Os policiais faziam até assim, ó. Meu Deus do céu, quem que está aí dentro? Quem que está aí dentro, hein? Quem que está aí dentro? Não era gelo seco, era a fumaça do cigarro do capeta. Ó, um bonitão de cinquenta e um anos. Ó, cinquenta e um anos de boex. Só ali, ó. Rumando do lado de um outro rapaz lá, queimando. Dentro do carro, uma grama e seiscentos de maco. Oi, diretor. Ó, aí. Aí, imagens. Temos... Lá no Montanini, no final da tarde. Olha lá o cidadão. Capa safado. São sem vergonha. Não acredito numa coisa dessa. Olha a fumaceira. Rapaz, os homens chegam e falam assim, desce daí, rapaz. O que que está acontecendo aí? Está pegando fogo? Não. É óleo? Não. Era os caras lá, ó, queimando. Desce daí, seu caba safado. Mas que barbaridade, né? Eu falo pra você, ó. Pessoal do segundo batalhão não tem um dia de paz. A polícia militar não tem um dia de paz. Está lá os policiais lá fazendo ronda. Dá de cara com uma peste dessa aí, ó. Essa aqui é a ilustração da internet, hein? Mas era bem parecido. Mas idêntico. Bom, o carro foi apreendido, recolhido por parte do Detran. E os bonitos maconheiros? Pode falar maconheiros? É, maconheiros. Maconheiros. Tiveram que assinar um termo de conduta aí. Por incapacidade, né? De estar dirigindo o carro. Mas que... Pô, me ajuda. Pelo amor de Deus, olha. Os caras estão... Não é possível, gente. Enfim, essas foram as ocorrências policiais do Pulseira de Prata. Amanhã tem mais. Porque daqui a pouco vem aí ela, a Tati Simon e a casa é sua. Lula. TTC agora. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Já tô de... Porcelanato heleno, 83 por 83, retificado, 74,90. Impermeabilizante, quartzo, litta, que plus um, 119,90. Torneira Deca Link, lavatório, 249,90. Fechadura em teu brás eletrônica, 479,90. Seu toque, seu estilo. Renove já. Tô de... Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Meio milhão? É pra já. Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. É isso mesmo. São mais de meio milhão de reais em prêmios. No Supergiro, 20 prêmios de 3 mil. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais. De uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui pra escolher o meu presente. E são tantas opções. Dinossauro tirando rex com som por 59,99. Coneca Nina ou Sofia, só 29,99. Diversas opções de brinquedos por apenas 9,99. Parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br, barra RCN em ação e garanta seu ingresso. RCN em ação 2022. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional, 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC agora desta quarta-feira. Agora sim, na companhia dela, Tati Simão. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tutu choia? Tutu choia. E você? Eu também estou tutu choia. Pode subir, vai doer o joelho. Você não tem mais idade para isso? Pensa que é um garoto. Idade eu tenho, joelho não tenho mais. É, se tem uma coisa que você tem é a idade, né? Idade eu tenho, ó, para dar e vender, mas o joelho já era. Eu judiei demais desse joelho. Nossa senhora, e vem aí uma, vai ter uma corrida, sabia? Corrida de rua, pois é, fui convidada para participar, mas eu não estarei na cidade. Vai sim, vai sim, não vou correr. Eu não vou estar na cidade. Nós vamos correr, ó. E você vai correr? Vou. Em cima de bicicleta? Não, não, vou correr de verdade mesmo. Mas você está podendo? Ah, o joelho que dói depois. Estou nem aí não. É, eu fiz a terapeuta que lute. Ele que estudou para isso. Aí pega uns pacientes teimosos, feito você. Ai, ai, não, mas assim, vou só correr no dia, não estou correndo. Ah, então só 5KM, né? Não. Ah, está bom. Você vai pegar o de 10? Eu queria fazer o de 10. Você está louca. Não, mas vamos fazer o de 5. Vamos fazer o de 5. Muito atleta. Vamos fazer o de 5. Vamos fazer o de 5, tá bom. Não, faz o de 10, porque eu estou sabendo que você vai com a GoPro, que você vai cobrir, que você vai filmar. E a Fernanda vai também. Ah, vai ter uma ajudante. Então eu não vou acompanhar a nossa primeira corrida. Que da hora, que fofinho. Por isso que você fosse lá. Você correr com o Bruno também. Pois é, a última corrida que essa empresa realizou aqui na cidade. R100 Esportes, no ar. Vamos falar de esporte. Eu participei, eu, Kelly Martins. Olha aí, ó. O senhor Bruno Matsuda é meu marido, nós participamos. Foi antes da pandemia. Muito bem. Está voltando. Está de volta as corridas aí em Três Lagos. Mas não ouvimos falar de corrida, não. Os eventos esportivos, eu estava com saudade, viu? Nada de corrida, nada de esporte. Porque pode mudar aqui, filhão. A casa é sua. Roda a vinheta. Contratar um seguro residencial é um meio de proteger o seu lar contra possíveis acidentes e furtos, evitando que você saia no grande prejuízo em caso de danos materiais. Dessa forma, você acaba tendo mais certeza e tranquilidade, possibilitando aproveitar melhor o seu dia sem nenhuma preocupação. Para entender direitinho mais sobre os serviços que um seguro residencial pode te oferecer, acompanhe agora a entrevista que a gente preparou para você. Hoje o assunto aqui no A Casa é Sua é a respeito de seguros, porque afinal de contas você tem total interesse em preservar o seu patrimônio em plena segurança. Ou eu estou errada? Bom, a minha convidada de hoje é a Ivonete Araújo, proprietária da Touareg Seguros, uma empresa que chegou em Três Lagos há pouco tempo e vai explicar um pouco mais a respeito de seguro residencial. Bom dia, seja bem-vinda aqui em casa. Bom dia, obrigada, bom dia para vocês de casa. E é isso mesmo, você está certíssima em questão de seguro residencial. E aqui vai ser ao contrário, eu vou te perguntar o que é um seguro residencial para você. Eu é que vou ser entrevistada? Isso. Ai meu Deus, repórter não sabe responder, só sabe perguntar, mas vamos lá. Então, quando a gente fala assim em questão de seguro residencial, o que vem na sua cabeça? Bom, Ivonete, eu já imagino uma situação em que houve um temporal, em que minha casa foi atingida, fiação elétrica, um incêndio, perdi ali a questão da parte elétrica, perdi minha casa. Isso. Em virtude de algum acidente da natureza, por exemplo. Sim, claro. E é isso mesmo que não só você, mas como todos pensam a mesma coisa. Mas não é isso? Não, isso é o essencial do seguro residencial. A pontinha do iceberg. A pontinha. Então, e muitos, né, esquecem que o seguro residencial é o que eu sempre brinco, né, e a gente estava até comentando aqui nos bastidores, que é o famoso marido de aluguel. Quem que não passa raiva, né, aí em casa com o marido, que está com o api entupido, o marido está lá enrolando para poder desentupir. Então, isso tudo tem dentro do seguro residencial. É uma assistência 24 horas, que é o chaveiro, né, a gente hoje, o ideal é lavar as caixas d'água de casa pelo menos duas vezes ao ano, né. E isso, dentro do seu seguro residencial, te permite, né, esse serviço. Você ligando para assistência 24 horas, eles vão até a sua casa e vai deixar a sua caixa d'água limpinha. E em questão de sinistro, aconteceu um temporal, um vendaval, minha casa ficou toda destelhada. Você tem também o auxílio de hotel, né, dentro da sua pólice anual, você tem direito a duas vezes, duas hospedagens, né, em caso de necessidade. Hoje, aqui em Três Lagoas, a gente vê muito pessoal com reforma. Você também tem serviço de caçamba nesse seguro, dentro, né, do serviço do seguro residencial. Uma outra coisa que é muito importante, que eu creio que você não saiba, o pessoal de casa também não saiba, é a questão do serviço do RC familiar. Dentro desse RC familiar, que são todas, né, o que eu já citei, da assistência 24 horas, você também tem uma assistência que já aconteceu comigo e eu não tinha seguro residencial na época. O meu filho com dois anos de idade, eu estava numa loja na Rua Paranaíba, aqui em Três Lagoas, e eu fui tirar um pacote, uma mercadoria que eu tinha comprado pela internet. Porque se fosse o caso do meu filho ter quebrado, né, alguma TV ou quebrado qualquer coisa na loja, o meu seguro residencial cobriria todo o prejuízo que o meu filho tivesse, né, tivesse tido, provocado lá na loja. O pessoal de casa que tenha ficado com alguma dúvida ou curioso para saber a respeito de outros seguros, pode te acionar. Claro, é só me ligar que eu vou ter um prazer de atender. Então, por favor, os seus contatos, o endereço do escritório. Sim. É o 679-9197-0406. E a gente tem um serviço que é personalizado, a gente vai até o cliente. E também nós atendemos na Manoel, Pedro de Campos, 503 Santos Dumont. Tá dado o recado. Isso aí. Você viu só quanta coisa? A parte que mais me interessou é a parte do marido de aluguel. Não que eu precise de um marido de aluguel. Mas assim, né, poder poupar o meu marido e me poupar, porque também são coisas que eu não sei fazer, né? Para poder colocar aí as custas do seguro, muito bom. Existem serviços domésticos masculinos, existem serviços domésticos femininos e cada um sabe exercer da melhor forma possível. Exemplo, lavar louça, limpar casa, furar parede, pendurar o quadro é da... Seguradora. Muito bem. Beijo. Até amanhã. Amanhã a gente está junto de novo. Se Deus quiser. Ó, e você que quer ficar bonitão ou bonitona, é amanhã, hein? Amanhã eu vou sortear um desconto de 500 reais da Clínica Harmoniza Brasil. Para participar é muito fácil, basta mandar uma mensagem para esse telefone que está no seu visor. 99-878-8106. E pronto, coloca lá, Harmoniza Eu. Eles vão te responder com o link, preenche, que amanhã você pode ganhar. Gente, estou falando de um procedimento, de qualquer procedimento, na verdade, para você ficar lindo, lindar. Então, participe dessa promoção Harmoniza Eu. Clínica Harmoniza Brasil, ó, é referência neste procedimento em todo o território. Vale 500 reais. Não entendeu? Vale 500 reais. Participe você também. Por falar em participe... Oi? Oi! Está dançando, hein? Não, você está aqui falando, eu queria ganhar 500 reais lá no Dr. Caril. Estética. Fazer um botox, estou precisando já. Porra com essa pele. Você já fez? Quantos botox já tem aí? Que botox? Me respeita, me respeita, me respeita. E agora a gente vai de pré-sorteio, participações. Meu diretor amado, fale com essa cabecinha. Pré-sorteio! Vamos de pré-sorteio. Atenção. Vinícius Valentim de Oliveira da Vila Piloto. Ô, Vinícius, um abraço para você. O Vinícius, ele é nosso ouvinte barra telespector, barra internauta aqui do TVC agora, viu? Não dá tempo nem a gente falar do Vinícius, que ela já colocou. Quem que é essa coisa mais linda, meu Deus do céu? Deixa eu desbloquear o telefone aqui, que eu vou falar o nominho dela. Eu não sabia que o diretor ia colocar. Tem que colocar a foto aí que ela vai pesquisar agora. Quem é? Não, é a Heloísa. De onde veio? Ô, Heloísa do Jardim Imperial. Você é a coisa mais linda. Linda. Um beijo. Beijo da Tia Mari também. Essa? Essa é a Vivian, lá do Jardim das Paineiras. Ela também está sempre... Essa é a Vivian? Sim. Aquela Vivian? Aquela Vivian. Que sempre está conversando? Sempre está aqui conversando com a gente. Ela, inclusive, ganhou o sorvete. Lembra do dia do sorvete? Acho que foi ela. Um abraço para você, Vivian. Beijo para você. Esse aqui? E agora temos aqui o Cidinho. Olha, está aqui o Cidinho, porque é o Cidinho. É o seguinte, ele só manda foto de comida, né? Está de regime. Está de regime? Foi no médico, hoje o colesterol está alto, agora vai ter que parar de comer. Vai, vai, viu? Um abraço, Cidinho, para você e para toda a família. Bom dia. Olá, bom dia. Meu nome é Marli. Um abraço a todos. Eu assisto vocês todos os dias. Beijo. Marli, beijo para você. Qual é o seu bairro? Manda aqui para mim. Beijo. Bom? Beijo. Vamos para o intervalo de TVC, porque vem a R7 Sports. Ai, ai. Não? Então está bom. Tchau. 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 Adeus. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.